A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeca e hoje eu quero fuder Prata no baile da Colômbia Que aqui nós fica forte, então vem se envolver Solta o beat, solta o beat, solta o beat Baile da Colômbia E elas vem jogando, elas vem jogando Querendo dar pra extrafita Solta a calcinha pro lado porque o parezba chegou no bacona Bota a calcinha pro lado porque o parezba chegou no bacona Bate e pega o sério, bóla down e put Bate e pega a sério, bóla down e put Bem maré fuzil, bem maré fuzil Vou te levar Baile da Colômbia Bem maré fuzil, bem maré fuzil Vou te levar pra minha som A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeca E hoje eu quero fuder Prata no baile da Colômbia Que aqui nós fica forte Então vem se envolver Solta o beat Solta o beat Solta o beat Baile da Colômbia Que elas vem jogando Que elas vem jogando Querendo dar pros traficos Bota a calcinha pro lado Porque o pares mais chegou no barcura Bota a calcinha pro lado Porque o pares mais chegou no barcura Bate em P.H.C. Bola down e put Vem maré fuzil Vem maré fuzil Vou te levar Vale da Colômbia Bambé maré fuzil Vou te levar Pra minha boa Desce com a mão na xoxanta Desce com a mão na xoxanta